As roupas no mar, na turma leve das paixões Vem chegando pra gritar no meu guitarro O teu cavalo ferro, meu cabelo preso E o sol parando as nossas roupas no barato O teu cavalo ferro, meu cabelo preso O que é o que é o que é o que é o que é? Quando as luações soltam no teu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais O que tu querias numa manhã de turismo Eu te anuncio e ser dois das catedrais galé É mais que eu te despeçoar 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 Você tem a dor que eu vou passar Você tem a dor que eu vou passar Vai! Chora, não vou brigar Não vou brigar, chegou a hora Faz-me empagar Vou estourar, vou estourar Vai! Chora, não vou brigar Chegou a hora Faz-me empagar Vou estourar, vou estourar É o meu castigo Me toca comigo Você tem a dor que eu vou passar 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 A conta do meu barco que tem o barco A conta do meu barco que tem o barco Tem o som na minha porta Que for, que for, que for Que for, que for, que for Pelo estatística, meuتي, seu money Ahn alkan Me comrinho . Meu coração Então 1000 Não é garantidá com a vida deveria Não é garantidá com o seu menino Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Mas eu não vou sair assim não Eu vou trazer uma amiga minha aqui Que vai quebrar tudo Cadê ela? Cadê ela? Já vem quebrado em tudo Vem quebrando tudo Vem quebrando tudo Vem quebrando tudo Vem quebrando tudo Marial de Grande da Silva Marial de Sousa Ele entrega um palco com muita alegria Com essa mulher maravilhosa Vem quebrando Que tá com uma campanha maravilhosa aqui Não é não Não é gostoso Mas sim é sim Certo? Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo Obrigada 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 Amém. Amém. Amém.